Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e hoje eu tô aqui no Museu Casa do Pontal, que fica no Recreio dos Bandeirantes. Eu decidi vir aqui agora e fazer esse vídeo pra vocês, porque em breve esse local aqui vai ser transferido lá pra Barra e eu não poderia deixar de mostrar pra vocês essa preciosidade que é esse lugar. É a primeira vez que eu venho, porém, pelo que eu vi aqui é maravilhoso e vale a pena. E pra quem não sabe, aqui é o maior museu de arte popular do Brasil. Então, assim, tem muita peça legal, muito artista incrível e só vocês vendo pra ver como é que é. Vamos lá comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Já se inscreve no canal, dá like e depois comenta o que você achou aqui. Vamos lá! Essa primeira parte do museu, olha, é voltada pras construções. E aí a gente tem que identificar, já que não tem o nome e é isso que deixa o passeio mais interessante. E aí todas as atividades são valorizadas, olha, até as domésticas. Isso é muito legal, muito interessante e é muito lindo observar o trabalho de cada artista. É muito legal, muito legal. Algumas obras aqui são interativas, como por exemplo, essa daqui, que ela é de Olinda. Essa aqui é uma outra obra, essa aqui é de Caruaru. Ela também tem alguma função, mas elas têm restauro. Mas olha que perfeita, olha os detalhes. É muito bem feito. Aqui a gente entra na parte do ciclo da vida e aí fala de parto, amamentação e até Adão e Eva. Vou mostrar aqui pra vocês, olha que legal. Tem Adão e Eva aqui, achei muito interessante isso e diferente. Olha esse ciclo da vida que interessante. Jovem estudante, jovem estudante, trabalhador, casou, teve seus filhos, continua sendo um trabalhador, mas já é um senhor, vai envelhecendo, envelhecendo. Nossa, muito legal. E esse lado aqui tem o parto, olha isso, gente. Nossa, os detalhes são muito perfeitos. Aqui já é um parto de hospital, esse aqui já é um parto de liceniar, né? E aí tem várias obras e a gente vai chegando aqui, tem a amamentação. Aqui também tem a retratação das brincadeiras de meninas e de meninos. E olha só, gente, como as coisas eram, né? As brincadeiras de menino, a maioria é bem sem graça. O mais legal era pular corda e o bambolê e talvez a peteca ali. O resto é assim, umas coisas muito paradas, sabe? Agora, olha o de menino. Só coisa legal. Brincando no parquinho, pendurado nas coisas. Olha só, gangorra. O que é isso aqui? Eu não sei o nome disso, sabe? Perna de pau. Perna de pau, pipa. Ainda bem que as coisas mudaram, né, minha gente? Aqui tem essa obra que retrata a folia de reis há 20 anos atrás no Morro Dona Marta. Ela é interativa. Olha. E aí tem um áudio que foi captado numa festa de folia de reis. Agora a gente entra numa parte do folclore brasileiro, que é sobre o Bumba Meu Boi. E não sei se vocês sabem, mas a história do Bumba Meu Boi é que o empregado de uma fazenda matou o boi porque a esposa dele teve desejo de comer a língua do boi. Olha que bizarro. E aí o boi ressuscitou depois. E aí virou a festa do Bumba Meu Boi, né? Ele virou tão popular. Achei interessante saber dessa história. Eu não sabia. Olha que lindo. Os bonecões. Parece os bonecões de Olinda, não tenho certeza. Aqui a gente tem um pouco mais da cultura nordestina, passando pelo maracatu, o frevo. E é bem interessante como está sendo retratado aqui nessas esculturas, né? Olha que legal. E aqui a gente tem a representação de um circo, claro, de antigamente, porque tem animais ali. Hoje em dia é proibido. E também é interativo, tem esse botão. A gente escuta, vê a apresentação, ó. O que é só? E aí? O que é só de demontos? E aí? Música Nessa área aqui é retratada a vida de Cristo E olha que legal, começa desde o nascimento dele E vai passando por toda a vida De tudo que ele passou Até chegar na parte que ele foi crucificado E olha que lindo, que perfeito Ó, começou a ser crucificado E chegou até a ressurreição E essa obra aqui toda ela mexe Olha que legal Ressuscitado E aí tudo mexe, ó Tudo tem movimento aqui Nossa, que triste, que forte essa imagem Mas é muito legal essa obra E agora a gente chega aqui no final Que é tudo acaba em samba E olha que coisa mais linda Essa representação dessa boca aí Eu tô chocada, gente Tô chocada real Aperta o botãozinho, onde é? Ah, aqui Olha, gente Vai começar a cantar Depois da visita vale muito a pena passear pelo jardim Porque é muito gostoso Você observar, curtir aqui a natureza E é um lugar muito, muito, muito tranquilo Muito bonito e bem cuidado Bom, gente Essa foi a nossa visita Informações importantes Aqui tem banheiro Tem uma pequena lanchonete Tem uma lojinha também Que vende itens artesanais E a entrada aqui é gratuita Com contribuição sugerida Então você pode pagar O quanto você acha que vale o museu Ou então você pode visitar ele mesmo de graça Tá? Aproveita aqui a visita Que o museu só fica aqui nesse lugar No Pontal Até o dia 8 de novembro de 2020 Então não perde Porque realmente vale muito a pena É um super passeio Tanto cultural Quanto em meio à natureza, né? Que é um lugar assim, delicioso pra passear Então é isso, gente Se inscreve no canal Dá like Comenta aqui o que você achou E compartilha Beijos e até o próximo vídeo